Cauê, aquela loja em que nós nos amamos, usamos muito bem, ela nunca deixa eu falar na cabeça. Trabalhamos juntas. E olha, roupa de gordo, gente, com muita categoria, muito bem feita, de muito bom gosto, transada e com preço de gente magra. Olha essa calça jeans, ó. Até o número 70, gente. Essa calça jeans é 70. Eu vou colocar ela aqui no meu ombro, no meu ombro, pra você ter ideia. Quanto? 65 mil. 65 mil. Olha, tem de lave, tem com faixa, tem colors. Não tem outra, gente, não dá, porque o que vai de jeans é de brin aqui, não é brincadeira. Soft, com capuz, unissex, super inteiro, feminino, com botão estampato. 65 mil também. Também 65 mil. Gente, só o que vai de soft aqui é loucura. Olha essa calça de moletom. Até o número 70, gente. Ó, ó, se você tá falando assim, ah, não dá pra mim. Ó, olha aqui no meu ombro, gente. Quanto é essa? 49,990. Essa aqui tem moletom pra três calças, né? Você tem que levar isso em conta. Botão também, até o 70, 39,990. Bárbaro. E camiseta? Gente, camiseta pra detonar a partir de 14,990. Essa aqui é de 14,990. E tem jacate, monte, olha. Lindas. Realmente, não paga o tecido, ela é mesmo. Então me conta. Olha a mão da camiseta, dá uma olhada. É nossa. É maravilhosa. Não fala assim comigo. Então, a promoção é esse sábado e domingo? Esse sábado e domingo, até terça-feira. As dez primeiras pessoas que chegarem, quiserem comprar acima de 150 mil, vai ganhar um brinde, tá? Nós temos dois endereços. Só que o endereço de Santo Amaro não vai abrindo domingo, tá? É na rua Manuel Borba, 237, em Santo Amaro. E aqui, Rodomídeo de Moraes? Peraí, o telefone de lá é 523-5361. E da Domingos de Moraes é 377. O telefone é 572-0436, ao lado da Estação Marrosa. Gente, vem correndo, porque a Tauê tá detonando em preço, em modelo, em tudo. Corre, corre pra cá. Eu sou apresentadora e ainda mandei ficar quieta. Tem cabimento? Vem você aguentar ela, porque eu não aguento mais. Ela aguenta.